E você que apertou o gatilho, e você que matou o cara. Eu tô com a minha consciência tranquila. Os três. Os três desgraçados. Eu estou com a minha consciência tranquila. Você é quem fez a caca. Ai! Para! Morda! Para! Porra! Fala pouco, cara! Xílico! Desgraçado! Eu já te pego, cara! Você não viu o mundo! Eu já te pego, viu? Eu já te pego! Eu já te pego, cara! Ai!